Roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? Sangue! Mas isso é roda cultural, final, batalha do truque, o que vocês querem ver? Sangue! Eu tô chegando na final, o beat dá somo E rima boa eu te sirvo na bandeja igual bordomo Aí parceiro, cê sente aroma? Cê vai entrar em coma e vai tomar uns 5 hematoma Aí parceiro, eu vou te dizer Eu sou seu fã também, RD E vou amitar você, arrombado Tirando a brinca de ser esse Eu gosto da sua rima, mas RD, vai se fuder Valeu! É igual, tá ligado? É tipo homenagem Tá ligado meu mano, que eu chego sem pilantragem E tá tranquilo meu parceiro com sagacidade Que mostra que eu sou respeitado em qualquer canto da cidade Aí, qualquer canto dessa simplicidade Porque eu chego com humidade e simplicidade Pra você ver, isso é trocadilho É mente gatilhada que eu te humilho Apertando o gatilho Aí, você é andarilho Cê é feio pra caralho que nem eu Só que você não é meu filho Gosto muito desse menor aqui Esse menor aqui é meu parceiro São vários amigos malucos E aí? Aí? Peraí irmão, você falou que eu sou seu filho Claro que não amigo Eu também sou andarilho Eu não sou seu filho Porque eu sou pobre Porque eu acho que você é a corvia do Dudu Nobre É feio pra caralho, ai, porque não deixa pai Eu quero que se foda você e tua geração wi-fi Aí, na moral, só fica de um concoca Cê parece um corvo Do pica-pau pedindo pipoca Peraí, tá de sacanagem, Eldin? Eu tô com cinco, tô com tanta pobreza Então, hein? Eu sou filho meu Eu sou filho meu Eu sou filho meu Eu sou filho meu Eu tô sem tempo pra retroceder Mas aí, vem pro bigode, todo falhado Você falou que é de imitar Colô que eu vou roubado Mas aí, irmão Eu faço a rima rara É a primeira vez que eu vejo o mano Pota no sofá na cara O bagulho é louco Cai pra dentro do problema Eu faço o cristal e sabe que eu Que abro tu as pernas Não é verdade? Eu faço o meu cristal e sempre com simplicidade Aí É na verdade O bagulho é louco, mano É com simplicidade Faço improvisação Cê parece o rango Aquele camaleão do filme Cê não sabe, eu sei É referência Mas o RD no mic, amigo, bata a continência Se tu quiser, eu tô tranquilo Tô contigo, tu é meu parceiro Eu faço até um refrão E do Costa Gold Sangue por sangue por sangue Batendo o Neldin Vem pra cá, mano, de maluquice Sai pra lá, pô Porque se tu tentar Do qualquer jeito, eu vou ganhar E tu vai roubar meu chinelo Eu vou te arrebentar Porque graças a Deus Que eu vi de tênis Se não tu ia baixar Ia querer pegar Até no meu ombro Não vou falar, tem merasquinha Só tá tranquilo Caralho, meu exame E meu corpo parece um rilo Todo magro Tá com anorexia Tá com epilepsia Se com você Eu não faço poesia Olha só, irmão Cê tá raquitico Eu faço meu freestyle Eu te jogo no oceano Pacificou Cê vê? O vocabulário Nem vou falar que cê pegou O viado igual o Romário Porque os amigos Panora atrás Eu não sou só o filho Porque o meu pai não é um satanás Segundo round Direto de três Pode, policialzinho Aí, filha da família Juleu 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 Batalha do peito O que vocês querem ver Pipoca Juleu Batalha do peito O que vocês querem ver Pipoca Pipoca Juleu Juleu Pra você ver, meu mano Rap bom é certo É tocadilho Meu parceiro Mas rimou no mesmo jeito Aí, parceiro Fico de ser Ecc Você é o cavalo Pé de pano Pica-pau Montava em você Pra você ver, meu mano É isso que é resposta E eu te provo Na batalha Que seu bosta Bagulho é diferente Eu sou eficaz Te provo Que na casa do senhor Não existe satanás Tranquilo Eu honro Meu ancestrais Você não é meu filho Se não sei Envergorei os seus pais Quase que eu me embolo Médicção é ruim Mas sou eficiente Do princípio até o fim Você entende Você é o RT Porque você é Um rato doente Aí, parceiro Vou chutar seu lambo Depois você vai voltar Pro seu desenho A família camundongo Ah, peraí, irmão Sou um doente Um doente Sei lá, irmão Sou tipo uma serpente Independente Eu faço poesia Sou tipo um rato mesmo Eu represento Toda rataria Você não é o doente Você é o Rudolfi Bagulho é diferente Reina do papai Noel no fim Aí, parceiro Você não vai pro céu Cara, venha pra caralho Vai cantar Ah, dingobel Ah, dingobel 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 Eu acho que cê dança até o encreu Que é meu enviadinho Sei lá Até me embola Com essa cara Você deve ter a bola Aí, parceiro Eu acho que cê dança até o encreu Eu não tenho a bola Eu pego a bola Chuto e depois faz gol Pra você ver que eu faço Eu não acelou o chupador de bola Eu acho que tá pancado e usa cola Parece que o Pupi Pupu Dropou um doixo Pupi Pupu Que o prefaz Já começou a vacilação Eu tava rimando Tava com os irmão No tanque Tô tranquilão Tava reparando uma coisa, negão Porque seu dedo do meio É maior que seu dedão Aí, cê é louco É sete dedos no pé Mas sete dedos no seu corpo O que aconteceu? É sete dedos no pé É sete dedos no pé